Fala pessoal, tudo certo? Na, sou o André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal, segundo episódio aqui da nossa série, massa demais esse jogo, Shadow of the Colossus, segundo episódio, e vamos lá, vamos para o segundo colosso, o cara já nos deu a ordem, a entidade, sei lá quem é, já nos deu a ordem para a gente ir atrás de outro colosso, vamos pegar já a nossa espada aqui, ele vai dizer, se encontrares um altar semelhante a este, faz uma oração perante a ele e seus ferimentos serão curados. Ok, então cada altar que a gente, tem um altar aqui ó, vamos correr lá, são iguais a esse, vou apertar R2, aí ele cura totalmente ali os nossos ferimentos, segundo esta pessoinha aqui que está nos conduzindo a essa tarefa. aí fica ali para trás, né, o próximo. Próximo colosso, então. Vamos lá, é agro o nome dessa égua aqui. Ó, bem ali ó, tem, bem para ali, tem um outro local de oração, né, fica para ali. Então vamos lá, segundo colosso, eu quero fazer, mesmo que seja rápido, né, vamos dizer assim, os primeiros colossos aqui, porque estão um pouco perto, quero fazer um vídeo para cada colosso. Vamos lá, cara, faz muito tempo que eu joguei na época do Playstation 2, como eu falei, né. Mas com a ajuda da espada aqui dessa luz, se a gente estiver numa sombra, não aparece, né. Com a luz da espada aqui, a gente vai... acho que é ali para baixo. E essas cutscenes também ajudam, né, a mostrar que caminho, mais ou menos, a gente deve seguir. Então bora lá para baixo. O jogo, ele não tem, assim, grande ação, né, entre o caminho primeiro lá, até a gente chegar nos colossos. Mas, cara, é tudo assim, o caminho é muito bacana, cara. Tem os monumentos, né, e a gente tem que caçar os lagartinhos, tipo o Crystal Lizard do Dark Souls, para a gente aumentar a nossa, nossa estamina. Está para ali. Lá de cá. Ó, na sombra ele não funciona a espada, é só mesmo na luz, na luz do sol. Mas acho que seja para ali. aqui. Lá vem o próximo bichão, hein. Vamos lá, cara. Mais um. É isso aqui. Se eu não estou enganado, tem coisa na pata. Para a gente atirar com a flecha. Com arco e flecha. Já que flecha é melhor. É melhor assim. Aí. Levantar a patinha. Levantou. Levanta. Ali. Pronto. Aí ele vai cair, né. Isso. Aí. A música. Olha, cara. Eu nem vi onde é que são os pontos dele. Mas eu acho que seja para cá. A música muda, né, velho. A miss também ainda está quase acabando. Mas já. Ah, não. Já vou cair, cara. Mas por que acabou tanto minha estamina assim, tão rápido? Vamos lá, de novo. Essa menina é pouca, né. Não encontrei nenhum lagarto. Já foi? Vamos ver se a gente vai mais rápido. Vamos ficar aqui primeiro, né. Ficar um pouquinho aqui em cima, ó. Esse termino está acabando muito rápido. Sobe. Sobe, Wanda. E aí, dificuldade, velho. Aí. Tudo bem, encheu. Bora. aqui para trás. Quase sempre é um do lado ou um atrás. Um sinal. Então, bora aqui para trás, ó. Ah, estou dizendo. Um sinal. Um sinal. Um sinal. Um sinal. Um sinal. Pronto. Duas estocadas. Vamos ver se vai dar para dar mais uma. Beleza. Aqui. Fechou? Fechou. Pula. Agora para cá. Cabeça. Aqui. Eita, eita. Calma, garoto. Segura. Aí. Só mais duas estocadas aqui na cabeça dele já era, hein. Aí. Acho que mais uma de jeito. Até com pena de matar esses bichos, né. Acho que quem joga esse jogo fala isso todas as vezes. Mais uma. Concentra. E vai. Pronto. Mais um Colosso derrotado. O Mamute. Troféu conquistado. Eu não sei o nome dos Colossos, né. O nome verdadeiro deles. Acho que os fãs que deram para eles, porque eu acho que eles não tem nome. Mas eu não sei o nome deles. Eu vou botar aí. Claro, no título do vídeo para vocês. Esse aqui parece um Mamute mesmo, né. De novo, o Vander caiu. Com certeza ele vai aparecer já lá no Santuário. Segundo ídolo derrotado, vamos dizer assim, né. Como é? Destruído. Beleza. Vamos ver o que ele vai falar. Se o próximo oponente é... Um docel gigante sobre... Sobre os céus. A fúria do gigante adormecido estremece a terra. Beleza. Será que é um que voa? Talvez. Então, galera, o segundo Colosso aqui derrotado. Espero que você tenha gostado. No vídeo que vem vai ser o terceiro Colosso. Beleza? Espero que você tenha gostado. Vou tentar fazer assim, todo vídeo, um Colosso diferente, para ficar mais distribuídozinho. Beleza? Assim a gente vai nos 16 Colossos aqui, um por um. Espero que você fique com a gente, continue com a gente. Playstation Plus aqui, deu em março de 2020 esse jogo. Estamos conferindo aqui num jogo desde do Playstation 2. Faz tempo, faz tempo, faz tempo. Então, deixa o teu like e compartilha nas tuas redes sociais esse vídeo. O nosso canal, por favor, nos ajude compartilhando com os teus amigos nas tuas redes sociais, no boca a boca para o nosso canal crescer. Não se esquece de deixar o comentário. Eu respondo todos os comentários. E, por favor, se inscreve no canal se você não for inscrito. A gente se vê no próximo episódio. Um forte abraço. Valeu. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho